Música Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir a Sky Everest do desenho da Patrulha Canina Eu acho essas duas cachorrinhas a coisa mais fofa do mundo Então tá fofuchos, vamos começar a colorir Eu vou começar pela Everest e a roupa dela é todinha verde e laranja Ah, e fiquem ligadinhos no vídeo pessoal, porque hoje tem palavra-chave Então pra quem não conhece é assim Vai aparecer uma palavrinha no meio do vídeo, na telinha aqui a qualquer momento Quem vê qual é essa palavra, só deixa um comentário pra mim Música Música Próxima Sky O pelo dela tem vários tons de caramelo e marrom E a roupinha dela é todinha cor de rosa Música 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 Música